Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos mais uma vez a Empire of Cine aqui no canal do Waka Mais um prazer ter vocês comigo e galera, muito obrigado de verdade pela participação de vocês nos primeiros episódios Tem sido maravilhoso gravar essa série aqui, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom, pelo menos eu estou bem empolgado aqui com o que nós temos já, tudo bem? Galera, no último episódio nós conseguimos pegar os 5 hacks que nós precisávamos, transformamos eles em negócios aqui pro Al Capone E agora nós vamos, nesse episódio, basicamente conversar com os outros líderes de ganks que nós já conhecemos E tentar fazer algum negócio, tentar fazer algum tratado de paz, alguma coisa assim, porque eu não pretendo confrontar eles por enquanto Nesse episódio vocês vão entender porque eu não estou usando can, tá? Porque na fala, geralmente as decisões, os negócios tudo fica nos cantos E se eu estivesse com a câmera, atrapalharia vocês a lerem E nesse episódio também, se possível, eu gostaria de fazer essa missão aqui, que é Guest Rulls Back Que é confrontar os ladrões, né? Que são aquelas pessoas que nós pegamos alguns hacks, né? Basicamente tinha ladrões lá dentro Então, ok, dito tudo isso, eu quero dar uma olhada aqui nos meus personagens Agora que eu aprendi a pausar o jogo, muito obrigado pra quem me falou Uá, cara, você tem que apertar P pra pausar, caramba, cara, é verdade, apertando P, pausa Maravilhoso quem me deu essa dica, tá? Muito obrigado de verdade Então vamos lá, galera, eu quero mostrar, eu quero comentar algumas coisas aqui pra vocês Eu peço desculpa se eu já comentei, tá? Talvez eu seja redundante aqui em algum momento Mas eu quero comentar algumas coisas aqui pra vocês Todos os personagens tem traits, e eu acho que isso eu já comentei pra vocês E esses traits podem ser desenvolvidos dependendo da experiência desse personagem com você, tá? Então se o cara tem uma experiência traumática, ele pode desenvolver um trait diferente Se o cara, a amada dele morre em combate, enfim Esses traits podem ser desenvolvidos E geralmente o personagem já vem com alguns Então isso aqui é uma coisa importante pra você ter ideia, tá? Todo personagem tem relação com outros personagens Se você olhar aqui no... no... black... Oh, caramba É... não, eu quero... eu não quero... Eu não quero falar com você, maldito Ok, tchau Pronto, é isso Obrigado Tchau Ok Pronto Isso aqui é um black book, galera Isso aqui basicamente tá listado em todos os gangsters que nós conhecemos, tá? Isso aqui é outra coisa que eu vou falar depois Basicamente no black book, nesse momento, nós estamos com a Maria E estamos com esse cara aqui que eu esqueci o nome dele Rouge, alguma coisa assim Se você coloca o mouse em cima do personagem Automaticamente ele já me dá Todo um... Uma parte diplomática do personagem Que por exemplo, a Maria, ela se dá bem com esse cara Ela se dá bem com essa mulher, tá? Ela não gosta desse cara Na verdade ela odeia esse cara E ela ama esse cara, tá? É isso que a Maria faz E já esse cara aqui, ele não se dá bem com esse Ele não se dá bem com esse cara Que é o que a Maria ama, por acaso, né? E ele se dá bem com esse cara, tá? E assim sucessivamente, galera Isso é uma coisa que você tem que ficar muito de olho dentro do jogo, tá? Outra coisa importante Que eu não sei se eu comentei Isso aqui é minha notoriedade É a quantidade de... Que eu consigo fazer com que as pessoas me notem aqui dentro E de acordo com essa notoriedade Eu consigo contratar alguns gangsters, tá vendo? Alguns gangsters aqui requer, olha lá Requer autoriedade 70 Se não tiver 70, eu não contrato esse cara, certo? E assim sucessivamente Além disso, tá? Uma última coisa nessa tela aqui Cada personagem, ele tem uma certa profissão Esse cara aqui é Hired Gun Esse cara aqui é Doctor É essa mulher, na verdade Essa mulher aqui, ela é... Deveria aparecer Cadê? Não quer aparecer Mas ele é o mesmo que esse cara aqui Que é The Outfit Outfit, né? Não sei exatamente qual que é a diferença Tem esse Demolisher aqui Então, o que que isso influencia principalmente, tá? Eu vou clicar num personagem que nós já temos E se influencia principalmente Na árvore de talento desses caras, tá? Então, pessoas com as mesmas profissões Tendem a ter as mesmas árvores de talento Se não as mesmas Eu não vou frisar aqui Só porque eu não olhei a fundo Mas eu tenho quase certeza Que são as mesmas, tá, galera? Então, basicamente O que eu quero contar pra vocês é isso Além disso, todo gangue Você tem uma biografia Que é da hora de ler, tá? Ok Então, dito isso Outra coisa importante pra você dizer É que existe lealdade moral Lealdade é o quão leal esse cara tá a gente Quanto mais leal ele é Mais barato ele custa E mais difícil é dele entregar segredos Da gangue para os guardas Para outras gangues e tudo mais E a moral é o quão melhor Ele vai executar as suas atividades, tá? A moral ela dá um bônus Em diversas coisas Em diversas coisas, tá? Beleza Agora eu quero voltar aqui no book Eu quero clicar aqui Isso aqui, galera É uma coisa bem interessante Isso aqui é pra ir fazendo promoção de gangster, tá? Eventualmente nós vamos ter alguns chefes debaixo Tá vendo? Um underboss ou abaixo do chefe Uns conselheiros Vamos ter tenentes e coisas desse tipo Isso aqui ajuda muito você a gerenciar o império Quando ele tá grande, tá? Não é o nosso caso agora Nós vamos chegar nesse ponto Então, ok Falou um monte de coisa, né? Nós estamos meio sem dinheiro E tá ok Pelo menos nós estamos precisando de dinheiro, né? Tá positivo ali ainda Eu quero vir no mercado negro Deixa eu ver se tem alguma coisa bem interessante aqui pra se comprar Eu acho que não tem, tá? Eu acho que não necessariamente tem E de fato não tem Então tá tranquilo Outra coisa que eu quero dar uma olhada É... Na verdade eu já fiz isso, né? Eu já troquei os equipamentos de todo mundo, certo? Já Eu acho que já Por último, deixa eu clicar no Hulk Miller aqui Eu quero ver se eu consigo colocar um equipamento pra ele Não, eu não tenho equipamento Eu tenho que ganhar ainda Perfeito, ok Então vamos lá, galera Vamos pra jogatina Perdoem-me os seis minutos de falatório Mas eu realmente acho que isso era interessante vocês saberem Tá? Eu tava dando uma olhada aqui Eu tenho 14 dias pra encontrar aqui com o Ripsing Tongue, tá? Ripsing Tongue Então eu acho que nós vamos fazer isso agora Então agora, tá? Eu quero viajar pra esse lugar Vamos viajar pra esse lugar E daí a gente vai conversar com o Ripsing Tongue, tá? E vocês vão ver pela primeira vez como que funciona aqui Os sit-downs, tá? Como que funciona os sit-downs Cara, eu queria muito que o Pause fosse na barra de espaço De verdade Então vamos falar com o Ripsing Tongue aqui Olha o que ele falou, galera É sábio da sua parte de vir me conhecer Ao invés de começar a nossa relação com o derramamento de sangue, tá? Foi isso que ele falou Eu vou falar pra ele que não faz sentido E já sair pintando a cidade de vermelho Ainda Aí ele fala de fato, né? A sabedoria é ganha, Sr. Capone Assim como a reputação Eu estou fazendo Eu estou assumindo Fazendo Enfim, assumindo coisas sobre você Dado a maneira que vocês vêm conduzindo os negócios, tá? Aí eu posso falar pra ele Eu não sei exatamente o que é conduzir um negócio Eu simplesmente estou me divertindo Você deveria assumir Que eu não Não, não ligo pra isso Na verdade eu vou direto pros negócios aqui Vamos ver o que ele vai oferecer pra gente Ele quer algum tipo de pacto, né? Então vamos ver Então vamos escutar Ele tá falando que os meus bordéis Precisam de melhor segurança E ele pode fazer isso mais barato Aí eu falo pra ele O que é isso? É um almoço grátis? O que você quer em troca? Eu quero que você me mostre Como você fazê-los tão clássicos Por tão pequenos custos Eu não sei Porque eu não tenho um bordéis, galera Não é uma coisa vantajosa pra mim Ele quer que eu mostre pra ele Como que eu melhore Como que eu melhoro A classe dos bordéis dele Tá? Ele vai me dar segurança Em troca de melhorar a classe Que é pra atrair mais coisas e tal Só que eu não tenho um bordéis Então esse deal aqui Pra mim não é interessante Eu simplesmente estaria Fortalecendo ele Mas não me fortalecendo Eu não vou fazer isso aqui Aparentemente ele ficou Chateado, né? Faça o seu pior E isso ainda não vai Faça o seu pior, Mock E isso ainda não vai ser O suficiente pra 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 me assustar É isso que ele fala Beleza? Nós lemos mais um tier aqui De habilidade com o Capone, né? E aqui, galera Aqui tem um tier Bem interessante Tier 3 do Capone É muito forte, tá? Por que que acontece? Tem Bullet Shield Que basicamente Detém 50% do dano Que alguém tentar dar No inimigo, tá? É bem interessante Na verdade não é que detém É que É dividido 50% do dano em você E no seu aliado, tá? É ok Isso aqui Mas tem isso aqui, galera Que é heal E restaura 60 de HP De um personagem Pode ser o meu Ou pode ser o personagem Do meu grupo, tá? Isso aqui é muito forte Na minha opinião E isso aqui também É muito forte Que é o Break Shot Que basicamente Eu tento dar um tiro Na arma do inimigo E aquele inimigo Fica sem arma, tá? Isso aqui também É extremamente poderoso Isso aqui, tá? Eu vou com o heal Porque eu simplesmente Acho o heal melhor, tá? E pelo menos Na composição que eu penso Aqui pra gang De personagens Produções e tudo mais Eu acho que ele faz mais sentido Pra gente Então, ok? Vamos sair daqui Deixa eu pausar de novo Agora tem outras duas coisas Que nós temos que fazer, tá? Infelizmente Vou até mostrar aqui pra vocês Esse cara Ele não gostou muito Da nossa proximidade Vou tentar conversar com ele Hum... Eu poderia Vamos ver se a gente consegue Vender alguma coisa pra ele Vamos ver se a gente consegue Vender alguma coisa pra ele Não, ele não quer comprar nada Geralmente quando ele quer Comprar alguma coisa Ele vem falar com a gente Eu adoraria um pacto De não agressão Mas por enquanto Não vai rolar, tá? Por enquanto não vai rolar Então, whatever Ele não gosta da gente Mas ele também Não vai ser problema Pra gente Imediatamente, tá? Pelo menos na minha opinião Aquilo ali é uma Building Vaga Tem algumas coisas aqui Que eu gostaria de conquistar, tá? Antes que alguém Vem e conquiste Pra gerar dinheiro pra gente Nas guerras de gang Galera Vai ter várias trocas De dono de lugar, tá? Isso vai acontecer Eu quero vir pra cá Agora, na verdade Pra encontrar com o Irish Aqui Vamos viajar pra cá Tranquilo? Conheci essa mulher Beleza Vamos conversar com ela, né? É... Eu não quero sair Discutindo com todo mundo aqui Vamos fazer o sit-down aqui Com o Irish E vocês vão ver O que eu chamei de Irish Ah... Foi bom você ter chamado, Alphonse Perdão, galera Eu tava viajando Na maionese aqui Eu não tava O culpado Você parece um homem Que está disposto A fazer A deixar sua marca em Chicago Esse é o seu plano? Eu posso falar Eu tenho opções irlandês Diferentemente de você Chicago é minha Por que você não Pega o seu Ticket de volta Pra Irlanda, né? Isso seria uma espécie De ameaça Eu não quero ameaçar ele Aí eu vou falar Não, eu só tô vendo O que Chicago tem pra oferecer É, eu acho que isso é melhor O que você tem a oferecer Não tem a isla de Esmeralda, eu tenho certeza Mas tem muito Para ver e fazer Irlanda foi em um pouco de estado Quando eu saí Eu prefiro Aqui E eu prefiro Do jeito que é Sem você Fazer uma espécie Do lugar Aqui ele começou a tratar A gente mal, né, galera Então vamos ver O que que acontece Eu faço as coisas Do jeito que eu faço As coisas Eu faço as coisas Eu faço as coisas Eu faço as coisas Você me lembra Do meu irmão Tom Ele era uma espécie Talvez a gente poderia fazer algum acordo Alguma coisa Para manter Chicago Em uma peça só Fala enquanto você ainda tem minha atenção Fala enquanto você ainda tem minha atenção Ah, isso é bom, tá Porque agora ele tá falando Sobre os lugares Que eu vendo bebida Ele pode ajudar A deixar mais barato Ele vai me dar Algum bônus, tá Para deixar mais barato Aquela conversa Boca a boca Para atrair mais atenção Para atrair mais clientes Tudo mais É interessante Na verdade eu vou fazer esse acordo A não ser que ele peça Beleza, tranquilo Temos um acordo aqui E talvez eu tenha Um certo aliado Aqui por algum tempo Por enquanto ele não é meu aliado Não é Não existem exatamente aliados Aqui Então eu dei 2% a mais de produção De brewery nele Ele me deu 4% a menos de custo Se eu quiser evoluir O World of Mouth Das minhas Das minhas Espiquinhas Então definitivamente vale a pena E vamos por último aqui Fazer o Sentar com essa mulher Aqui também Eu esqueço o nome dela Acho que é Maggie Acho que essa aqui é a Maggie Olha, esse é o dia de sorte O que que tem de sorte Tirando o fato Que Que eu sou Alfonso Capone Isso é boa Isso é boa Ela basicamente está falando Você teve a chance de me conhecer hoje Pessoas poderiam se matar Por ter essa chance E você acabou de chegar Na cidade apenas Algumas coisas estão fazendo Embora você tenha feito Bastante barulho Como é que são Seus planos aqui Eu posso meio que ameaçar ela Falar que Chicago é minha Eu posso dizer que Eu simplesmente quero tentar Me ocupar aqui com Chicago Olha por algo Que me ocupar em Chicago Você está em um circo Talvez seja Talvez seja o meu dia de sorte O que? Você está procurando um trabalho? Eu já tenho que ser uma mulher Se você tiver outras aspirações Ele perguntou se ela tem um circo Porque ele está tentando Se manter ocupado Ela falou Porque você está procurando Por um trabalho? Não, eu já tenho uma mulher Barbada Eu não estava muito amigável com ela E daí ela me deu um E daí ela me deu um Chega para lá Vamos ver o que ela quer fazer Isso é bom Bom, seria melhor Basicamente é o seguinte Ela está falando Que ela consegue Manter os policiais Longe Das minhas Dos meus bares Vamos ver o que ela quer Em troca Ela quer ajuda nos bordéis dela E ela está falando Que ela quer ajuda Para melhorar Os bordéis dela Ou no que? Certificação Improved Made to improve The genesis Coy Eu acho que é A aparência do lugar Atrair mais clientes Basicamente isso Deixar a qualidade do lugar melhor Eu acho que é válido Eu não tenho um bordéis Não faz diferença para mim Ela tem muitos bordéis Mas bordéis não dá tanto dinheiro Então, ok É mais um aliado Não um aliado Mas é mais uma pessoa Que provavelmente Não vai me atacar Agora Tamo junto, Maggie Isso aí Valeu Tchau, tchau, Mike Agora vamos lá Deixa Olha lá Menos 4% No Security Coast E ela vai Diminuir as redes chances Em menos 5% Nas minhas spikines Maravilhoso 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 Ok Deixa eu voltar aqui, galera E agora Vamos continuar Fazendo as coisas Que eu quero fazer Eu vou fazer a missão Tá Eu vou fazer a missão Porque É uma das coisas Que nós temos que fazer, né Galera Deixa eu viajar Aqui pra perto Consegui vir pra cá Não, né Se eu consigo ir Num lugar Pior que aqui Eu vou conhecer Outro líder de gang Eu vou viajar pra cá Tá Vamos viajar pra cá E daqui Eu vou andar até lá No Nos ladrões, galera Ok Andei pra cá Beleza Tranquilo Cara Pera What Cadê meus outros personagens Cadê meus outros personagens Cadê? Eu vou ajudar É Você Da rua Porque faz sentido Aqui Alguém é dono daqui Tá vendo, galera Eu não sei quem é ainda Tá Eventualmente eu vou conhecer Esse cara Pronto Conheci Essa mulher na verdade Ok Vamos conversar com ela também Vamos conversar com ela também Eu não lembro o nome dessa mulher Pra ser muito sincero Ok Cheguei aqui Eu acho, galera Tá Deixa eu pausar aqui de novo O que que acontece Só que eu tenho que fazer Uma cilada bino Tá Tenho que fazer uma cilada bino Contra esses caras aqui Então o que que eu vou fazer Eu vou colocar o capone Aqui Você pode ir pra cá E Meu Deus Eu não consigo clicar nela E você Pode vir pra cá Tá Deixa eu despausar Beleza Ah Capone pode ir um pouquinho Mais pra cá Beleza E agora Eu vou fazer Uma cilada bino pra eles Eu apertei ctrl Ativei o modo de combate Tá, galera Foi isso Que eu fiz aqui Ah Beleza Vamos atirar aqui Rain of fire Deixa esses caras Tomando tiro aí White hand guard Beleza Pegou o outro no No overwatch Esse aqui morreu Esse aqui morreu Beleza Derrubei os caras Tá Repara que eles estavam disfarçados Aqui Aparentemente tem mais um ainda Cadê isso? What? How? Como é que esses caras Vêm pra cá? Nossa É desse lado aqui ainda Oh crap Vamos andar então Com o Capone Tem que andar Tem muito o que fazer Você também Pode andar pra cá Esse cara aqui anda bem menos Né? Eles vão aderir isso E eu quero ver pra onde Esses outros caras Vão correr Acho que eles vão vir Nessa direção aqui mesmo Só tem esse lugar Que eu vou passar Agora é o Maria Pode vir também É entendido Vamos lá Vamos derrubar esses caras Tá Vez dos caras Tranquilo 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 Sussa Capão Eu provavelmente Vou enfrentar esses caras Desse lado aqui mesmo Provavelmente vai ser isso Você pode vir Tranquilo Aqui não tem muitos lugares Pra esconder Tem esse lado aqui Não sei se eu consigo chegar lá Esse cara aqui é um pouquinho Mais rápido Tranquilo E agora a Maria Tranquilo Maria Só bem Isso aí 60ão de vida que ela tem Lembrando que A habilidade que eu tô tentando Aprender lá Ela por si só Já curou 60 Beleza Então tem você Eu consigo acertar aquele cara Com que arma Estou na mão Com minha escopeta Tranquilo Tentar atirar Tranquilo Beleza Só um tiro Que ela dá Tranquilo Também Não consigo ir Em muitos lugares Aqui Miller Miller Vem pra cá Com a Maria Eu vou tentar esconder aqui Enrou o Capone Eu tô bem escondido aqui Tô bem protegido Minha Maria Eu vou tentar Sei lá Esconder ela aqui Atrás da árvore Eu acho Aqui atrás da árvore Ó Pra ver nosso amigo ali Tranquilo Sussa Capone de novo Esse cara aqui tá bem mais fácil de acertar Né Vamos acertar ele 92% é lindo Agora é o Hugmiller O Hugmiller não consegue atirar lá Cara, isso aqui é o fim da linha Na verdade Não tá me dizendo Quanto de chance Que eu tenho Pra acertar esses caras Se eu vier pra cá Mas na verdade Como são só dois Eu poderia chegar ali E usar Shotgun Blast É, eu acho que Essa é uma boa opção Colocando ele na linha de frente Mas tá ok Exatamente Beleza Tranquilo Funcionou Funcionou Uau Já ganhamos E pegamos uma pistola boa Aqui aparentemente Vamos pegar essas pistolas Tranquilo E agora ver esse cara aqui Conversar comigo Olha só Obrigado por ter cuidado Desses malditos E tal Você nos salvou De alguma coisa Né Eu posso não mencionar O Sal falou Que você ia me falar Sobre o que o Frank fez Perguntar um pouquinho Do Frank aqui E tal Vamos passar Não li a história Galera Só passar aqui rapidinho Tranquilo Completamos a missão Ganhar alguns whisks Aqui Mais um de notoriedade E por enquanto É isso Galera Galera Eu vou encerrar Eu vou encerrar Nós temos um sinal Para fazer Nós temos lugares Para ocupar Esse lugar aqui É um dos lugares Que eu poderia ocupar Tem alguns lugares Aqui do outro lado Tá vendo Tem alguns lugares Ainda que eu posso pensar Em ocupar Aparentemente tem alguns Landerões que eu deveria Acabar com eles Senão eles acabam atacando Eles podem me atacar também Eventualmente me atacar Tem esse lugar aqui Que não dá para eu pegar Porque aparentemente Ele foi destruído Mas eventualmente Nós poderíamos Comprar esse lugar Tem algumas coisas Que ainda dá para fazer Dentro do jogo Antes da verdadeira guerra Entre as gangues Começar Então nós temos Que ser rápido Nessa situação Eu só tenho 4 mil dólares Não é muita coisa Mas dá para dar Uma brincada Tudo bem Vou encerrar Mais que um prazer Ter vocês comigo Muito obrigado Por terem me assistido Se tem alguma sugestão Deixe aqui nos comentários Vai ser um prazer ler E se você tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que eu também Que também vai ser um prazer Responder elas Tudo bem Aquele abraço galera E até o próximo episódio Tchau, tchau